Muito obrigada, Sra. Presidente. A 24 de Janeiro realizou-se a última reunião da Comissão Municipal de Saúde, onde os deputados de cada grupo político podiam realizar, de forma próxima e interventiva, o acompanhamento dos assuntos municipais na área da saúde e colocar as questões em sede própria. A extinção desta Comissão deveu-se à criação do Conselho Municipal de Saúde, concretizado o quadro de transferência de competências do Estado Central para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. A 23 de Abril de 2024, durante a votação da proposta deste Conselho, que veio aqui à Assembleia, solicitámos a inclusão de um deputado de cada grupo político neste Conselho, tal como a doutora vereadora Tereza Bacelar indicou que estavam a estudar na Câmara Municipal. Tal não se veio a verificar com uma decisão do Executivo refugiada num parecer jurídico que é inexistente, nunca ouvimos, nunca foi cedido. E assim, desde Janeiro, que não há qualquer informação por parte da Câmara Municipal fornecida aos deputados e relacionada com a área da saúde. Nada assim sabemos, por exemplo, quantos munícipes estão neste momento sem médico de família, dados esses que regularmente nos eram transmitidos. Isto é, porque obviamente, no espaço que temos de intervenção nesta Assembleia, não podemos abordar todos os assuntos. A 7 de Maio de 2024, o grupo político Evoluir ao Eiras apresentou assim, nesta Assembleia Municipal, a proposta de criação de uma comissão desta Assembleia Municipal de acompanhamento das questões no domínio da saúde no município de Ao Eiras, ao abrigo do disposto, no número 2 e 3 do artigo 62 do nosso Regimento da Assembleia Municipal, que foi aprovado em Fevereiro de 2022. Esta seria uma comissão da Assembleia, composta por elementos da Assembleia e caberia à mesma votar a proposta. Solicitámos ainda que a comissão reunisse trimestralmente, com a presença da Senhora Vereadora, ou com o Pelour, ou com elementos da equipa que a doutora designasse como adequados, a fim de melhor ser possível acompanhar estas questões de saúde no município. Durante a discussão da mesma, o grupo político Evoluir ao Eiras aceitou que a proposta fosse retirada nessa reunião e que não fosse assim votada, e que o assunto fosse então discutido em sede de reunião de líderes ou de comissão de regimento. Ora, aqui estamos 4 meses depois, ora cá estamos 4 reuniões de líderes infrutíferas depois, realizadas a 4 de junho, 3 de julho, 24 de julho e 3 de setembro. Não se chegou a nenhuma conclusão e nestas reuniões o assunto foi sempre abordado pelo grupo político Evoluir ao Eiras, sem que fosse dada qualquer informação por parte da mesa da Assembleia sobre onde e quando discutir o assunto, com a mera indicação de que a comissão de regimento estava extinta, quando também não existe nenhuma deliberação a extingui-la. Assim sendo, e aqui chegados, urge votar a proposta, tal como estava no seu texto original, uma vez que apenas a Assembleia é deliberativa e não as comissões ou reuniões de líderes, por isso é que a proposta vota aqui, seja uma comissão permanente, com uma adenda ao regimento, seja com uma comissão eventual, como outras já criadas neste mandato e após a votação do regimento. Não irei repetir o texto da proposta, mas resumo que hoje os deputados votarão em consciência. Primeiro, querem ou não os grupos políticos acompanhar os assuntos na área da saúde no município de Oeiras e terem um espaço próprio para o fazer. Segundo, querem ou não os grupos políticos criar uma comissão da Assembleia para que este acompanhamento possa ser adequadamente realizado. Terceiro, uma vez que a questão dos custos desta comissão foram abordados em reunião de líderes, questiono, consideram que monitorizar a ação da Câmara na área da saúde é dispensável porque implica custos, embora sejam irrisórios, sim ou não. Existem outras comissões que já foram criadas nesta Assembleia sem alteração do regimento e portanto não vemos nada contra a que seja criada esta, achamos exatamente o contrário que ela faz muita falta. O Grupo Político Evoluir ao Oeiras orgulha-se assim de afirmar mais uma vez a pertinência desta proposta e obviamente votará favoravelmente. Muito obrigada.